Olha, é pro site do Fantástico, só aqueles vídeos, você no Fantástico, lá, pra eu ver. Fez um luxo de morango. Fez um luxo de morango. Fez um luxo de morango. Tem torta de frango, torta... Frango! Não, mas é pro site do Fantástico, tá? Aqueles vídeos, você no Fantástico, lá, pra eu ver. Fez um luxo de morango. Fez um luxo de morango. Fez um luxo de morango. Tem torta de frango, torta... Frango! Não, não, fala aí pra ela. Acredito. Trajeto, frango? Frango. A avó fez torta de frango. Ainda bem que não tem praia aqui, né, velho, Fabianazio? Quando você assistiu o Fantástico, você vai... Olha lá o que ela fez pra ele comer quando ele pegou. Frango. Frango. Fala aí. Frango. Frango... Não lembro. Eu quero. Frango grelhado. Ah! Ah! Frango.